Doutor Bimpolho Ei, doutor Bimpolho, só lembrando o senhor que hoje a noite é a cerimônia de formatura daquela faculdade de administração de empresas que convidou o senhor pra separar ninfo Ah tá, tô ligado, já até preparei meu discurso Então, pra concluir, eu diria que pra você ter sucesso no mundo corporativo, você tem que ter em mente dois lemas Tudo que der errado no seu departamento é culpa dos outros e tudo que der certo é mérito seu Se você seguir a risca esses dois lemas, não tem como dar errado, sua carreira vai ser um sucesso Obrigado, 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 obrigado Doutor Bimpolho, o senhor pretende se candidatar à presidência da república? Quem? Eu? É, o Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos, o senhor poderia ser eleito no Brasil também, né? É, é isso mesmo, é, vale crer Pessoal, pessoal, o negócio é o seguinte, ó O sucesso de um bom presidente de empresa está diretamente relacionado à capacidade que ele tem de demitir seus funcionários O vai se f*** tá demitido não é à toa, meu É uma das maiores ferramentas da administração moderna Agora me diz, como é que eu posso ser um bom presidente se funcionário público não pode ser demitido? Não é, meu? Por isso que esse troço nunca vai pra frente, meu Bom, é isso aí, ó Parabéns aos formandos e antes que eu me esqueça, ó Vão se f***, estão todos demitidos Muito obrigado Ah, isso tudo fala demais O que tudo fala é sensacional, né? Melhor para a Neife Doutor Pimpolho